Sob forte aplauso, a lei foi sancionada pelo prefeito municipal Leonardo Coutinho. Caxias passa a contar com legislação própria que disciplina o trabalho de mototaxistas, motoboys e motofretistas. Hoje a classe de mototaxista, sempre que me ouviam dizendo que está de parabéns, depois de 18 anos de luta, o mototaxista hoje está de parabéns porque o prefeito sancionou a lei e o sindicato em si vai cobrar das autoridades ainda cada vez mais para que a classe trabalhe regulamentada. Depois de tanto tempo que a gente está nessa luta, hoje é um regozijo muito grande ver a lei aprovada, saber que nós estamos sendo reconhecidos. A gente sabe que é uma batalha que se vence passo a passo. Nós já demos os dois primeiros passos, que foi a criação do sindicato e agora a criação da lei. Passos muito importantes que agora vão nos dar de antemão o direito de cobrar. O projeto de lei havia passado pela Câmara Municipal de Vereadores, onde foi aprovado com maioria dos votos. Nossa Câmara recebeu o projeto que partiu do executivo e nós acatamos na maioria dos vereadores e é pertinente, um projeto maravilhoso que partiu da vontade deles enquanto classe organizada. Agora, a Prefeitura Municipal vai buscar parcerias com outros órgãos para dar início a cursos profissionalizantes para a categoria de mototaxistas. Nós vamos formalizar uma parceria com, provavelmente com o Senai, para a gente poder formalizar o curso, onde os mototaxes serão capacitados e daí em diante fazer com que as exigências legais que constam na lei federal e agora na lei municipal possam ser atendidas pelos mototaxes para que eles possam exercer o serviço e executar o serviço de transporte passageiro de forma autorizada, legal, para que a população de Caxias se sinta também mais segura. O objetivo dessa lei é proporcionar maior segurança à sociedade de Caxias, proporcionar também que os mototaxes possam trabalhar de forma legal, de forma segura. Então, com essa assinatura dessa lei e com a aplicação, nós de Caxias Sociedade vamos ter a garantia, a segurança, de que as pessoas que estão fazendo esse transporte de pessoas estão fazendo da forma legal. Então, vamos lá.